Obrigado, gente E essa aqui, ó Independente do que eu te dizer agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Faça o quê? O seu amor Foi sempre muito mais do que eu sonhei A mim Sempre mais do que eu mereci Faz o quê? E aí? E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Você vai me perdoar Vai, Luiz O seu amor Faz sempre muito mais do que eu sonhei A mim Sempre mais do que eu mereci Faz o quê? E sonha comigo E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tocamos lá recentemente Tô esperando você acordar Joga a mão já em cima Todo mundo assim, ó E sonha comigo E sonha comigo E quando acordar E sonha comigo E sonha comigo Sonha comigo Você vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Obrigado, gente